Bom dia, bom dia! Segundo dia aqui em Geri, hoje o céu tá azul, depois das 10 da manhã, mas tá. Então hoje tô indo fazer a trilha da Pedra Furada, que é um dos principais pontos turísticos aqui de Jericoacoara. Então fiquem ligadinhos aí e acompanhem pra vocês verem como que faz esse rolê. A Pedra Furada tá a 2km aqui da vila, é mais ou menos uma meia hora de caminhada, pegar a rua do forró aqui, segue em frente e vai seguindo a trilha até avistar a pedra, fechou? Então pessoal, peguei aqui na praia de Geri, vou caminhar aqui pela praia mesmo, pela orla da praia, depois eu vou tá pegando ali a Praia da Malhada, aí na Praia da Malhada eu vou subir o morro, se eu não estiver enganado é o Morro do Serrote, e vou seguir o trilho até lá na Pedra Furada. É mais ou menos 2km, aí gastar uma meia hora pra ir e uma meia hora pra voltar, vamos ver, pode ser até mais. E é isso aí, tô marcando já. É que já dá pra observar, a gente já começa a ver a vegetação da Caatinga, né, vegetação rasteira, cactos. Bem-vindo ao Nordeste. Fala aí galera, já tô na trilha aqui, passando aqui por cima da Praia da Malhada que eu estive ontem. A trilha não tem segredo, é só seguir os trilhos, é só seguir o caminho, na verdade, né, que não tem trilha é trem. E bora, até chegar. Famosa Pedra Furada, que eu acho que já tô avistando a Atalha. Lembrando que eu tô fazendo a trilha sem guia, sozinho em Deus, e meus equipa. E é isso aí, bora. Pessoal, pelo que eu tô vendo, com a maré baixa dá pra ir pela praia até a Pedra Furada. Porém, ontem o vendedor dos bares me falou que não dava. Era melhor eu vir pela trilha. Então, pessoal, a pedra tá lá, ó. Eu vim pela trilha, mas tô vendo todo mundo vindo pela praia. Resolvi descer por aqui. Será que vai dar boa? Vai, vai. Tem uma arca de pé ali, ó. Só tomar cuidado, pisar firme. Sempre pisar na areia tem que pisar firme. Faz assim de quebrar um pé e virar o pé. Então, pessoal, depois que eu peguei a trilha, um quilômetro e meio, mais ou menos, eu desci essa duna. Cair aqui na praia. E é isso aí, ó. Ali é lá, tão falada. Tem várias formações rochosas diferentes. Mas ali tem a palmosa Pedra Furada. Tamo chegando, tamo chegando. Vamos fazer vídeo de drone. Vamos filmar por baixo, por cima. E é isso aí. Pimeadinha. Cansativo, não? Bem de boa. Bem tranquila. Sol não tá tão quente também. A famosa Pedra Furada. Chegamos. Tem que pegar uma filhinha. Tirar uma fotinha. Mas é bem da hora. Gostei. Nem esperava isso tudo. Aí tem uma filhinha que você tem que pegar pra tirar a foto e tal. Aí você consegue alguém pra tirar a foto pra você. Se tiver sozinho igual eu. E é isso aí. Vou arrancar o drone. E é da hora. Olha pro Chico. Valeu a caminhada. Valeu? É, vou pegar a fila, né? Se não, quanto mais eu demorar, mais tempo vai enrolar. Vou lhe conversar com o cara que tira as fotos porque eu tô sólido. Eu só acho que fica vendendo bebida aqui. Eles tiraram as fotos, sabe? Fala galera. Vou levantar o drone aqui na Pedra Furada. Vamos ver o que que vai dar. Fala pessoal. Voltando aqui da Pedra Furada. Eu saí de casa era nove horas. Agora já são meio dia e meia. Então, tipo, precisa ter um pouco de paciência. Pra quem quer tirar as fotos bem legais lá na Pedra. O lugar é bem da hora. A caminhada compensa. Você pode vir à beira-mar, se depende se a maré estiver baixa. Ou se não, você vem pelo Morro do Serrote. Aí é isso. Fotos bem legais. As informações tudo certinho aqui no canal. Achei mais uma caverna. E essa, nós entramos ou não? Tô sem luz. Ó. Você tá louco. Não tem gente que anda por isso aqui. Uh, cavernona braba. Escuta o barulho dos morcegos daqui. Então, galera. Resolvi parar na caverna que tem ali, ó. Naquela pedra. Fiquei enrolando. A maré subiu. E agora eu tô ilhado nessa prainha aqui, ó. Aí eu vou ter que pegar agora. Fiquei... Se eu não demorasse, dava pra ter ido antes da maré subir. Agora eu vou ter que subir aqui, ó. Essa estradinha e pegar lá por cima. Que é por onde eu vim, né? Mas como eu vi todo mundo vindo por aqui, eu vim também. Pra vir pela praia. Só não sabia que a maré ia subir tão rápido e eu ia ficar ilhado aqui. Mas agora eu vou... Vazar por aqui, ó. Vai dar boa do mesmo jeito. E é isso aí, galera. A gente... Às vezes quebra a cara. Mas que é suave. Aí, ó. Não dava pra passar lá naquele cantinho. O cantinho lá, ó. Encheu muito rápido. O mar não é brinquedo. Pessoal. Aqui dá pra ver se é onde eu fiquei ilhado, ó. Que eu não consegui passar pela praia e tive que subir. E... Cá estou. É da hora também a vista. Esse mar não é a cor dessa árvore, né? Não sei se dá pra vocês verem. Dá, né? Vixe. Brabíssimo. Fui. Fala aí, galera. Tô indo ali ver se eu pego um pôr do sol. Nas dunas. Mas acho que não vai dar bom, não, hein? Apareceram as nuvens aqui no céu aqui agora. No final da tarde. E é isso aí. Bora lá pra ver de pau. Só querendo se pôr lá, hein? É aí, galera, ó. Aqui as dunas, cor do sol. Por muito pouco, a gente não vai conseguir. Olha só, mas tá indo bem em cima dele. O sol já tá voltando. Fustinhados. Vou tentar mais vezes, né? Que eu não tá aí até... É possível que eu não vou conseguir pegar nem no pôr do sol aqui. Mas é isso. Vou lá nas dunas, mesmo assim. É isso que eu ia fazer. Então, vamos lá. O pôr do sol tá marcado pra 18 horas. Tem que ter uns minutinhos. Mas eu não acredito que essa nuvem vai sair daqui, não. Olha, fica lotado de gente pra tirar a ponta no pôr do sol. As pessoas esperando o momento. Os nomes estão prontos. Sem ter pôr do sol, mas tentando. A CIDADE NO BRASIL E no próximo episódio, eu vou mostrar para vocês o passeio que eu fiz em Jericoacoara pelo lado oeste. São vários pontos turísticos maravilhosos. Fiquem ligados!